O foco da campanha, em primeiro lugar, é mobilizar a sociedade brasileira à doação de órgãos e, da mesma intensidade, fazer com que as famílias possam também saber dessa decisão de cada brasileiro para que possa ser confirmado no momento em que essa oportunidade de doar os órgãos acontecer. Não adianta nada as pessoas simplesmente dizer, ah, eu sou doador de órgãos, mas na hora em que os entrevistadores, as equipes dos nossos serviços de transplante abordarem a família, a família não fazia a confirmação, né? Nós temos hoje um patamar já muito importante, 55% das famílias confirmam a doação a partir do desejo manifesto do doador, mas é preciso avançar. Nós temos capacidade de diminuir ainda mais a fila de transplantes, temos serviços estruturados em todo o Brasil, temos capacidade de transplantar esses órgãos, de medicamentos, de serviços prontos para fazer com qualidade, mas precisamos aumentar a doação de órgãos, tá certo? E, naturalmente, que as famílias confirmem. Ministro, qual a importância do Facebook nessa ajuda aí com as famílias, nessa divulgação de quem quer ser doador e quem não quer? Nós temos, já tínhamos, desde 2012, estabelecido uma parceria com o Facebook no sentido de fazer uma confirmação, a pessoa faz a doação, ela manifesta seu desejo de doação no Face, na linha da vida, na linha do tempo. Só que agora a gente fez um aplicativo do Ministério da Saúde em parceria com o Facebook em que os seus familiares são avisados, são comunicados, e a partir daí passa-se também a curtir, ou seja, a gente começa a estabelecer uma rede, rede social de verdade, uma rede de solidariedade. Primeiro, ampliando o número de pessoas, são doadoras de órgãos, porque passa a dizer, olha, mas tal pessoa, puxa, meu amigo, meu familiar, aquele artista, ele é doador, mas, acima de tudo, passa também a fazer com que as pessoas, seus familiares, seus amigos mais próximos, recebam a informação, saibam, compartilhem a informação de que você é um doador, de tal maneira... Pelo amor de Deus... Então, vamos lá. De tal maneira que, no momento da doação, essa rede de pessoas próximas ao doador, seus familiares e seus amigos mais próximos, tenham muito clareza. Quando a família conversa muito sobre isso, as pessoas manifestam o seu desejo e discutem isso com a família, sempre é mais fácil a confirmação e a materialização do transplante. Quando é um desejo da pessoa, mas ninguém sabe, ou ele conversa muito pouco sobre isso, fica mais difícil. Portanto, essa ferramenta, esse dispositivo muito simples do Facebook, vai ajudar demais a ampliar esta cultura solidária de doação de órgãos no nosso país. Agora, ministro, a gente tem uma questão... Hoje ainda é grande e ainda tem um tempo de espera muito grande. Isso vai ajudar? É, vai ajudar... Deixa eu complementar a pergunta. Claro, claro. Porque, assim, o próprio personagem, o próprio depoente, o Paulo, ele fala que ficou sete anos na fila de espera por um transplante. Isso é muito tempo, né, ministro? Isso, mas ele ficou, ele mesmo disse que fez o transplante há cinco anos. Portanto, a situação hoje já melhorou muito. Acho que é importante entender o seguinte, nós estamos avançando sobre maneira, por exemplo, no transplante de córnea, onde muitos estados já não há mais fila de espera, ou a fila diminuiu um tempo muito curto. Mas hoje, para que a gente possa sair desse cenário, nós estamos por volta de 37 mil pessoas em fila de espera. Nós tínhamos 65 mil há dez anos atrás. Agora, para que a gente possa resolver este problema, transplante só haverá saída numa integração, numa participação muito efetiva da sociedade. Porque o nosso limite não está na realização de cirurgias, não está no fornecimento de medicamentos. Não é aí que esbarra. Hoje esbarra exatamente na doação de órgãos. Então, se nós não tivermos, por isso que a importância da campanha, se nós não ampliarmos a doação de órgãos, o número de doadores, se não for confirmado durante a entrevista, a abordagem que a família recebe das equipes de transplante, para a confirmação de órgãos, nós não conseguiremos reduzir efetivamente este número de transplantes no nosso país. Nós estamos em uma situação muito melhor do que nós já vivíamos. E ela pode ser muito melhor. Nós temos um país muito grande, um contingente populacional muito grande, uma rede, inclusive, que hoje envolve a possibilidade, uma parceria para transportar os órgãos pelas empresas aéreas com muita agilidade. Ou seja, efetivamente, o nosso sistema público, o SUS, fez a lição de casa. E nós precisamos agora ampliar ainda mais essa colaboração que a sociedade já faz, mas que precisa fazer mais para a gente diminuir ainda mais o número de pessoas que aguardam a possibilidade de fazer o seu transplante e, portanto, ter mais qualidade de vida. Ministro, qual é o tempo médio? Depende muito, depende muito. Eu posso passar para vocês depois separado? Porque depende muito do órgão, do que tipo de transplante. Não, depende muito do tipo de órgão, do tipo de transplante. Porque eu não posso comparar, por exemplo, córnea com pulmão, com fígado. São, de fato, distintos. E nós temos que lembrar também que não necessariamente o problema é só de fila. Tem que ter a chamada compatibilidade. Então, tem uma série de requisitos, tem as condições clínicas dos pacientes. Mas hoje, o fator mais importante para a gente agilizar a possibilidade da realização do transplante é aumentar o número de doadores. Isso acho que tem que ficar muito claro. Nós avançamos muito na rede. Nós temos mais de mil equipes transplantadoras do país. Nós estamos chegando a 500 serviços habilitados, credenciados pelo Ministério da Saúde, entre serviços públicos, filantrópicos, privados, que têm capacidade de fazer com muita qualidade. Nós temos uma sobrevida dentro de padrões internacionais de excelência, até porque, diferente de outros lugares, o Brasil garante a medicamento por toda a vida, que é muito importante para melhorar a taxa de sobrevida. Então, assim, o nosso desafio, e é por isso que esta semana é tão especial para o Brasil, é aumentar o número de pessoas, é discutir, é colocar este problema, este desafio, na verdade, para a sociedade brasileira, porque nós precisamos desse gesto de solidariedade, que é a doação de órgãos. E, insisto, a confirmação das famílias, está certo? Porque este é um movimento muito importante, casado, aumentar o número de pessoas. que manifestem o interesse de doar os seus órgãos e discutir com a sua família, para que, no momento adequado, no momento em que aparecer a oportunidade, essa doação, como um gesto de amor e de solidariedade, seja confirmada. Ministro, sobre os hospitais que vão fazer tutoriais de transplantes e tal, como é que vai funcionar? Tem um gaúcho, né, no Rio Grande do Sul, Santa Casa, já foi repassado esse recurso, como é que vai ser esse processo? Na verdade, o Ministério da Saúde já vem desenvolvendo há bastante tempo uma estratégia de descentralização, ou seja, para que os transplantes, eles estarem muito concentrados em determinados serviços universitários, em determinadas capitais. E nós temos condição, e isso vem sendo demonstrado na prática, de ampliar a possibilidade de ter outros centros transplantadores que vão se habilitando. Muitos começam por córnea, depois começam a fazer rim, depois começam a fazer fígado, e vão progressivamente ganhando expertise, certo? Agora, é muito importante que haja o intercâmbio, desde o começo, para que as melhores técnicas cirúrgicas, as melhores técnicas de cuidado a esses pacientes, ao manejo do paciente, possam ser executadas, para que, inclusive, os indicadores de sucesso de transplantes sejam os mais adequados. Então, a gente tem usado muito essa estratégia, inclusive em outras áreas, na área de transplantes, ela se mostra muito adequada, de pegar instituições de excelência, instituições que já são referências, porque fazem há décadas transplantes, porque tem uma taxa de sucesso elevadíssima, como eu disse, dentro de padrões ouro, e transferir essa tecnologia, essa experiência, para os centros que estão iniciando, ou que estão ainda em uma fase de estruturação, ou de ampliação da sua capacidade transplantadora. Qual o valor é transferido? Depende, porque determinados... Eu te passo depois o valor para cada um deles, porque, por exemplo, alguns desses hospitais, eles estão utilizando o PROAD, que é uma maneira de trabalhar a renúncia, aquilo que eles têm de isenção dos impostos. Outros são instituições públicas, e, portanto, faz parte da contratualização, e outras têm recursos do Sistema Nacional de Transplantes, efetivamente colocados para estabelecer essa parceria, essa troca de experiências. Ministro, eu queria tirar uma dúvida, da família, de 55,7%. Esse percentual se refere a famílias... Que aceitam. São doadores... Os pacientes, o familiar dele, já tinha dito que era um doador ou não? Não, ele tinha manifestado, a pessoa tinha manifestado o interesse de ser um doador, tá certo? E aí, ele entrou em morte encefálica, e no momento em que os entrevistadores das equipes de transplante abordaram a família, 55,7% concordaram, confirmaram a doação. Muito baixo, não? Ele ainda é muito baixo, por isso que essa campanha tem esse potencial, ele já é muito maior do que nós tínhamos na década passada, tá certo? Esse número é muito baixo, e ele envolve muito esse processo de sensibilização. Por isso que a imprensa, esse debate com a sociedade, as campanhas, ganham um espaço tão central na estratégia de aumento do número de transplantes. Porque, insisto, essa é uma das áreas onde a ampliação e o sucesso não dependem apenas da organização dos serviços de saúde. Ela depende da existência dos doadores e da confirmação da doação por parte das famílias no momento adequado. Então, se nós não tivermos essa rede, essa parceria, vocês viram aqui hoje os depoimentos de transplantados, de pessoas familiares que fizeram a doação, de instituições que estão envolvidas nessa rede de apoio aos transplantes, porque, objetivamente, o governo federal, o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais, os hospitais que fazem transplantes, sozinhos eles não conseguem, é de fato um sistema nacional que depende demais da sociedade brasileira. Despertar esse gesto, eu insisto, é um gesto de solidariedade, colocando mais vida para quem precisa no momento de tanta dor, no momento de perda, que significa a morte, mas que pode ser um momento também de geração de novas vidas, um momento de solidariedade profunda, que dá qualidade de vida, muitas vezes, para pessoas que estão há anos numa máquina de hemodiálise ou vivendo muito criticamente com a enfermidade e que podem, a partir daí, não só ganhar tempo de vida, mas ganham muita qualidade de vida. E isso, rapidamente, quais as metas de doador por milhão e também de aceitação das famílias? Então, neste momento, nós estamos trabalhando com a ideia de este ano chegar a 14 doadores por milhão, tá certo? Mas pretendemos, ainda nos próximos anos, avançar no sentido de chegar entre 15 e 20 doadores por milhão que é de habitantes, que é um passo considerável. Em relação aos indicadores de aceitação por parte da família, de confirmação do gesto de doação manifesto por parte das pessoas, o ideal é que a gente chegue o mais próximo possível de 100%. Nós não temos, assim, uma meta objetiva de sair de 55,7 para chegar a 70. O que a gente quer é que cada brasileiro, cada brasileira hoje, possa pensar que a morte de um familiar ou o momento de deixar o corpo físico pode significar, é certo, a geração de mais vida para muita gente. Um doador pode gerar vida para cinco receptores. Então, é um gesto muito importante que pode possibilitar que hoje 37 mil pessoas que aguardam o órgão na fila de transplantes possam ter o direito, possam ter a possibilidade de ter vida com qualidade. O ministério já trabalha com um cenário de que a doença vai se alastrar pelo país no ano que vem? Desde 2012, o Ministério da Saúde já estabeleceu um plano de contingência, porque a progressão da doença na América Central e em outros países já se colocava como risco, inclusive porque temos a presença tanto do Aedes aegypti como do Aedes albopictus. Então, nós trabalhamos junto com as secretarias estaduais e municipais por uma forte intensificação a partir agora do mês de dezembro das nossas ações de prevenção e controle do vetor, no caso, o Aedes, que é comum a dengue, ele é o mesmo mosquito transmissor, o Aedes aegypti que transmite a dengue, é o transmissor do vírus chikungunya. E especificamente, em relação ao Oiapoc e à Feira de Santana, nós deslocamos as nossas equipes do Ministério da Saúde para auxiliar as secretarias estaduais e municipais a desenvolver ações de bloqueio, de controle, identificar se são todos casos comuns, analisar a situação. Agora, pelas características epidemiológicas, nós vamos ter que trabalhar agora com a presença de mais uma doença viral, chikungunya, que não tem a mesma dramaticidade, a mesma letalidade, a mesma gravidade que tem a dengue, particularmente a dengue hemorrágica, mas isso reforça a necessidade da sociedade brasileira não esperar o próximo verão para já iniciar, junto com os agentes de controle, com as prefeituras, com as secretarias estaduais, as ações de controle de vetores, que todos são muito conhecidas e que estão sendo reforçadas e serão intensificadas a partir do mês de dezembro. O cenário de epidemia é provável? É possível. A gente ainda não consegue ter a dimensão do número de casos, nem a velocidade de propagação da doença, mas nós não podemos descartar a possibilidade. Até porque, conceitualmente, epidemia, onde você não tem número de casos e ele aparece, você, no primeiro momento, caracteriza, no primeiro ano, a presença de uma epidemia pela inexistência de casos nos anos anteriores. E só a partir do segundo ano, quando a gente começar a estabelecer um coeficiente de incidência da doença, é que nós vamos poder ver a magnitude e o comportamento que ela vai assumir no nosso país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto